Meu nome é Fernando, sou um especialista de produtos local do SAP Business One e trabalho com a SAP desde 2004. Estou casado com o Fábio. Bom, eu sou o Fábio, tenho 40 anos. Eu e o Fernando, nós somos casados. Estamos juntos há 14 anos. Nós nos conhecemos através de um amigo em comum. Nós pensamos que é importante crescer a família e que nós começamos o processo de adotão. Um dia, eles nos chamaram e disseram, ok, Fernando, o bebê chegou. Então, nós começamos, imediatamente, a trabalhar com ele, para conhecê-lo e como nós vamos gerar a situação. Meu nome é Zach. Ele é um jovem muito ativo. Ele gosta de jogar tudo. O processo de adotão não é tão fácil. Então, faz muito tempo. E nós precisamos ser muito fortes emocionais. Então, eu sou absolutamente certeza de que se eu não tiveram apoio de SAP, eu não sei se no final dessa jornada, o resultado é o mesmo que eu tenho hoje. Eu conheci o Fernando quando eu conheci a equipe, a equipe de SAP Business One. Eu não tenho nenhum tipo de problema. de conversar com meus colegas e meus colegas. Então, as pessoas sabiam que eu estava fazendo esse processo. E quando o bebê chegou, eu recebo o apoio de eles para estar em casa e ficar com meus filhos e filhos. E quando o processo terminou, é uma coisa que não temos palavras para dizer. é incrível. É incrível.